Para a gente entender melhor os efeitos desse resultado, nós recebemos agora ao vivo, mesmo que à distância, mas dividindo tela aqui comigo, a Rafaela Vitória, que é a economista-chefe do Banco Inter. Rafaela, tudo bem? Bom dia, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Elisa, e bom dia a todos. Queremos ouvir de você, então. Quais fatores puxaram esse crescimento? E assim, te surpreendeu o número ou para você a expectativa era diferente? O número do quarto trimestre, ele veio em linha com a expectativa. A gente teve, na verdade, uma queda da atividade no último trimestre do ano, com a desaceleração de serviços, com a queda principalmente dos setores que são mais sensíveis à política monetária, como a indústria, a construção e até o comércio. E a gente fechou o ano com um bom crescimento, 2,9 é uma taxa elevada de crescimento, se a gente considerar o nosso potencial, que está abaixo disso. E, de fato, como você mencionou, se a gente olhar o ano como um todo, principalmente esse crescimento, ele veio dos setores de serviços. Serviços presenciais, voltando ainda de uma demanda muito reprimida de longos anos aí de pandemia. E também serviços que vêm mostrando uma certa mudança estrutural na nossa economia. Quando a gente olha serviços de tecnologia e informação, serviços de transporte, a gente vê todo esse crescimento aí do varejo online e de uso de tecnologia, contribuíram de maneira positiva para puxar o crescimento do PIB do ano de 2022. Pois é, e qual a potência? Você citou o varejo online, é tão interessante, né? Porque a gente tem adaptado as nossas vidas e metade das nossas vidas parece que já pertence a tudo que acontece na internet, né? A gente deixa de comprar presencialmente, vai para o online. Esse online tem sido capaz de puxar cada vez mais os nossos números, Rafaela? A gente vê na parte de serviços de tecnologia, sim, um crescimento bem acima da média de outros setores e também transportes reflete um pouco desse crescimento aí da importância da tecnologia que acelerou um pouco mais depois da pandemia. Mas a gente tem uma situação conjuntural no Brasil para o comércio que ela é mais negativa, né? A taxa de juros mais elevada, ela começa a impactar o consumo e principalmente o consumo de bens duráveis que depende tanto de crédito. Então, no final do ano a gente já vê essa desaceleração, ou seja, mesmo com uma mudança estrutural, o aumento da tecnologia, os juros mais elevados, eles devem continuar pesando no consumo das famílias, no consumo de bens duráveis para 2023. Pois é, juros elevados para tentar dar conta dessa inflação, esse remedinho azedo, né? Que custa tanto nas nossas vidas. Para esse ano, Rafaela, a sua expectativa, ela fica em torno ali de quanto? A gente sabe que o mercado, de maneira geral, a expectativa é que o PIB cresça menos de 1%. Você concorda com essa expectativa? De fato, a nossa expectativa que está bem próxima com a expectativa mediana do mercado, a gente tem um PIB esperado para esse ano de 0,8%, mas boa parte desse crescimento, ele vem do agronegócio. A gente está vendo aí uma safra recorde sendo produzida nesse momento, exportação, e a gente também tem uma expectativa positiva para o setor extrativo. Esses dois setores no ano passado, na verdade, tiveram dificuldades, tanto por questões climáticas e questões também de demanda mais fraca da China. Esse ano, o setor externo, puxado principalmente pela demanda da China, vai contribuir para que o PIB brasileiro ainda tenha algum crescimento positivo, tanto no agro quanto na indústria extrativa. A indústria extrativa é a mineração, petróleo e gás. A gente vê a produção de petróleo no Brasil também crescendo com uma demanda forte e robusta externa. Por outro lado, os setores domésticos, principalmente ligados ao consumo das famílias, ele tende a continuar desacelerando. Então, essa desaceleração que a gente viu no final do ano passado, ela deve continuar esse ano. Acho que um ponto importante que a gente destaca é que os estímulos fiscais, que a gente viu no final do ano passado, os gastos do governo, aumento de programas sociais, que se repetem com o novo governo esse ano, eles não surtiram efeito para que a gente tivesse um crescimento mais robusto do PIB. E quando você tem uma política monetária restritiva e uma economia bem próxima do seu potencial, a gente tem essa capacidade ociosa, que foi muito alta durante muitos anos no Brasil. Ela agora está próxima de zero, tanto no mercado de trabalho quanto na produção industrial. Quando você coloca mais estímulo fiscal, mais gastos do governo nesse ambiente, você pode gerar mais inflação e não mais crescimento, como seria o resultado esperado do governo. Então, acho que esse é um ponto de atenção que a gente tem para 2023, que esses estímulos fiscais que o governo está exercendo na economia, para que a gente possa ter um crescimento maior, eles podem gerar mais inflação e não crescimento nesse momento que a gente passa por um ajuste importante, como você falou, a inflação está alta e o remédio, infelizmente, é amargo. A gente vai ter juros altos ainda por um bom tempo, até que a inflação volte para próximo da meta. Agradeço aqui a gentileza da Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, por você trazer ali o seu ponto de vista, seu conhecimento em relação ao resultado do PIB divulgado hoje. Muito obrigada, bom dia.